E mais uma vez, cortando aqui, ao vivo já produção, estamos aqui ao vivo do dia do Curitiba Casa Hostel, aqui com o nosso amigo Luciano, ô Luciano, bom dia! Bom dia, André, e aí, como é que vai essa força aí, desses santistas aí? Ó, foi uma estadia, né, que se fala, né, sensacional aqui com o Luciano, Curitiba Casa Hostel, ele vai falar um pouquinho da gente, vai mostrar aqui, pode vir, fica à vontade, Luciano, vem com a gente aqui, pode vir. Se der tempo aqui, pode vir, pode vir, pode vir com a vontade. Bom, eu não sei nem o que falar desses santistas aí, eu sou curitiano, mas aqui todo mundo é bem-vindo, a gente não tem problema nenhum aí com time, com nada, preconceito aqui, fica lá do portão pra fora. Essa rapaziada de Santos veio aqui, curtiram duas noites, três dias aqui em Curitiba, pegaram o frio, reclamaram, mas conheceram um monte de lugar, fizeram um passeio bacana, acho que estamos voltando pra Santos aí, com perspectiva de voltar de novo pra Curitiba aí, qualquer hora dessas aí, porque a cidade é bem hospitaleira, apesar que a gente não ganharam muita informação aí na rua aí não. Não, mas isso aí é detalhe. Aí nós disponibilizamos aí dois computadores aí pra almoçada aí. Dois computadores aqui. Vamos lá, Luciano. O que mais? TV a cabo, Wi-Fi. Tem um violãozinho aí pra tirar um somzinho. Pode, 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 todo o som aí. É, vai nessa. É. O que mais aí? Tem ali, fica a nossa sala de café da manhã. Tem a cozinha que a Aldeir vai mostrar aí. Opa, tá tudo aqui, cozinha acesa, só chegando aí. Tem a sala de café da manhã. Café gostoso. Tem aqui também. A cozinha que é toda equipada aí pra quem quiser vir e cozinhar, fazer sua própria comida, não precisa gastar. Tem uma área aqui também, né? Tem uma área aqui fora com lavanderia, tem mais cinco banheiros ali atrás. Tem os oito quartos lá em cima, a gente dispensa comentários. A gente tem capacidade aí pra quase 60 pessoas, pra quando quiserem vir em grupo. E o preço sempre especial, consulte. Pode dar o seu telefone, Luciano. É, pode consultar aí os nossos... No Facebook. Os valores no Facebook, no site curitibacasarostel.com.br. O Facebook também, a gente tá lá, você vai encontrar a nossa página. Ou se quiser entrar em contato por e-mail, contato arroba curitibacasarostel.com.br. Ou o telefone 041-3044-7313. A gente tá bem próximo aqui do Jardim Botânico. E o acesso ao transporte público de Curitiba, que vai ao centro ou qualquer outro lugar turístico de Curitiba, é muito fácil. Como Aldair, os meninos aí podem confirmar. É só consultar com eles aí a veracidade das informações aí. E como você pode ver, eu achei um cara que fala mais do que eu. Eu acho que a TV auditiva que nós criamos aqui, ele vai ser o nosso presidente da auditiva. Na verdade... Vai falar muito, Brasil. De manhã eu não tomo café, eu como papagaio. Um abraço, Luciano. É um prazer enorme conhecer você. Bom, que é isso. A gente que agradece aí a vinda do pessoal aí de Santos aí. E precisando, pode vir aí. Porque gente boa, como a moçada que veio aqui, é sempre muito bem-vinda. É isso aí, pessoal. Um abraço pra todos vocês. Tchau, tchau. É, boa semana pra todo mundo aí. Valeu!